São terroristas comunistas que deviam fritar na cadeira elétrica. Essa é a verdade. Foram colocados lá no lugar de ministros por outros terroristas comunistas que tinham sido expulsos do Brasil, voltaram e escreveram a Constituição e se tornaram presidentes da República e colocaram no lugar de ministros da Suprema Corte terroristas comunistas. Ele está falando, e o povo está aqui do lado, que é idiota, está feliz da vida, comentando, né? Eu vou colocar aqui no menorzinho, depois eu ponho os comentários para vocês verem, né? Assim, feliz da vida, porque ele está atacando o STF. Ó, Alain, você é nosso herói, né? Porque está falando que o Lula é um idiota, que o STF são os idiotas e está dizendo que o STF faz o que faz, porque eles são burros. A última coisa que o STF é, é burro, é ser burro. A última coisa que aqueles canalhas criminosos são, é burros. Esses não são burros, burros somos nós. Burros são os idiotas que ficam ouvindo esse palhaço dizer que está lutando pelo Brasil, brigando contra o STF. Pessoal, uma coisa, assim, eu vim aqui falar da esquerda, de canais da esquerda aqui, a gente, para que a gente tem que falar de bandidos? Por que tem que continuar chamando o STF de burros? Eles não são burros, eles burros somos nós. Que ouvimos um palhaço, alguém quer falar, um enganador desse. O STF é extremamente inteligente. Eles executam um plano que eles elaboraram há 33 anos, quando tomaram o poder, eles são burros. são um monte de merda. Cansa a boca, homem do centro! Cansa a boca! Filho de uma égua desgraçado. É o ano de 2020. Puts, olha esse cara aqui, cara. O que esse cara falou? Nossa, que absurdo. Todo mundo vai esquecer, não sei. Todo mundo vai te olhar e falar assim, cara, esse cara é patente? É, eu não adivino isso. Agora, o que me assusta, não é que o Alexandre de Moraes seja um imbecil completo, agindo como uma criancinha. Um inepto. O Alexandre de Moraes, segundo ele, o cabeça de pinto, tá agindo como que uma criancinha imatura, inepto. Você! Você, seu caralho da tédia mental! Caralho, oportunista! Me tirou de ser atrário! Você é um inepto imaturo! Um traidor imundo! O Alexandre de Moraes é um canalho, um criminoso, um terrorista comunista! Vocês conseguem entender a sutil diferença? Aí os estúpidos animais que são inscritos no canal desse verme, que faz a mesma coisa que a Globo fez por 30 anos, acham ele o máximo, porque ele tá lutando contra o STF, porque ele tem coragem! Vire e mexe um desgraçado desse, vem me falar! Não, você é você! Ele tá lutando sozinho contra o STF! Eu tô lutando sozinho contra o STF! Dizendo o que o STF é de verdade! Esse canalha tá passando pra gente chamando o Alexandre de Moraes, o cabeça de pinto, de inepto, de imaturo! Ele não é imaturo, ele é um criminoso! Isso é um monte de merda! Bandido mentiroso! Me assusta! É tão lindo reagir a isso com um grau de normalidade! Normalidade, é! Alguém reage ao que o cabeça de pinto, os outros ministros todos que são iguais, ele vai dizer que não, que eles são diferentes. Alguém age com naturalidade? Não, ninguém age! Todo mundo sabe que são bandidos! Ele insiste em tratar esses caras como se eles fossem ministros de verdade! Eles são inéptos, incapazes, eles são infantis, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo daqui a uns anos. Ele pegou o livrinho aí. Voltem ao vídeo e vejam! Ele vai falar aí. Pega o livro daqui a uns anos, vão ver! Olha que ridículo que o Alexandre de Moraes fazia! Não, senhor! Não é o que vai acontecer, senhor Alonso Santos! O que vai acontecer daqui a uns anos, se o povo tiver o conhecimento que eu tento transmitir aqui, o povo vai pegar e vai dizer o que já diz hoje! São bandidos! Olha aqui o que eles faziam! São bandidos, criminosos, terroristas, comunistas fazendo o que bandidos fazem. Não são inéptos, incapazes, mas o povo do lado mandando dinheiro, mandando dinheiro, mandando dinheiro e olha como ele luta por nós, contra o STF! Quer dizer, eu tenho que vir aqui abrir vídeo para falar de Lula, para falar de canal de esquerda, de Nando Moura, aliás, cala a boca, Nando Moura, desgraçado! Animal! Maltista ignorante, vagabundo! E a menininha do vôlei, vagabunda! Porque vagabundo é quem não trabalha, tá certo? Antes que a vagabundinha do vôlei venha dizer para mim, tá, chamou de vagabunda querendo dizer que eu sou prostituta, vagabunda, não, não é nesse sentido não, vagabunda. É vagabunda no sentido de não ter trabalhado na vida, vagabunda que vende as custas de dinheiro público! Vagabunda! Vagabunda no sentido de nunca ter trabalhado! Vagabundo que joga vôlei enquanto o povo se mata em fila de ônibus três horas, quatro horas da manhã! Que nem ontem aqui, minha mulher falou para mim, o fórum aqui, a merda do fórum abre a uma hora da tarde! O Ministério Público começa a trabalhar, eu sei lá, a Justiça no Brasil começa a trabalhar a uma hora da tarde! Fala, por diabo que os carregue! Desgraçados! Aí eu perguntei, eu não me preocupo com essa porcaria, mas por quê? O que eu perguntei, por que que a porcaria do fórum, que é pago por nós, tem que começar, os desgraçados, amaldiçoados por Deus, essa escória comunista, de fórum, tem que começar a trabalhar uma hora da tarde? Não, ela falou que não, é porque eles vêm, talvez eles venham de outra cidade, de fora, e eles têm que começar a trabalhar uma hora da tarde. Rapaz, eu cheguei a acordar muitas vezes da minha vida, duas, três horas da manhã, pra pegar carro, viajar 500, 800 quilômetros, pra chegar no lugar que eu tinha que chegar a oito horas da manhã. E o desgraçado salafrário, que é funcionário público, que vive como um marajá, porque fez uma porcaria do concursinho público, que a mãe limpou o bumbum até 30 anos de idade, aí ele não pode acordar cedo, o tempo vai chegar, tem que chegar uma hora da tarde e vai atender a gente, uma hora da tarde, por causa de pandemia, ou será que já quer? Eu já até esqueci, eu estava falando da vagabunda do fôlego, que assim, enquanto o trabalhador está se matando, se matando, aí reclamando de preço de arroz, não sei o quê, que também é outra mentira, o arroz está custando 15, 16, 17 reais em todo lugar, só mentira. E aí E aí E aí E aí E aí